Jaime Moraes Mourão, mais conhecido como Chorroque, foi capturado por policiais militares durante uma ronda ostensiva realizada no bairro da Rocinha. O suspeito é acusado de estar vendendo entorpecentes. Chegou a denúncia que ele estava com drogas e arma na casa dele. Deslocamento até o local, onde foi encontrado 14 papelotes prontos para o comércio, de uma substância análoga a pedra de óxido e o cidadão infrator, sendo que a arma não foi encontrada, pode ter guardado na residência de uma outra pessoa. Além disso, de acordo com informações da polícia, o suspeito já responde pelo crime de pirataria previsto no artigo 184 do Código Penal. A pirataria é considerada crime contra o direito autoral e pena para este delito pode chegar a quatro anos de reclusão e pagamento de multa. O suspeito foi preso em flagrante e, na presença do pai, na delegacia, ele negou que vendia drogas. Eu vivi uma vida honestamente, luta para te sobreviver, cria teus filhos. O delegado está aí, eu queria falar com o delegado, mas a gente vai dar jeito em qualquer coisa, a gente vai dar jeito.